Focamos as nossas ações em oferecer aos clientes o que a linha Selective Line tem de melhor, a transparência do vidro e a variedade de modelos e design. Apresentamos os catálogos de produtos e, em alguns casos, quando solicitados, enviamos amostras para um melhor entendimento da proposta pelo cliente. A busca por produtos diferenciados tem tornado a Selective Line cada vez mais competitiva dentro do segmento de produtos de luxo. Nossa garrafa favorita da Selective Line é o modelo Monia. É uma garrafa com design atrativo, diferente e encanta clientes de diversos segmentos. Só no Brasil podemos destacar, por exemplo, as cachaças. Já envasamos a cachaça Turmalina da Serra e a cachaça Augusta. Recentemente, envasamos o primeiro gin brasileiro, o gin Virga, com ingredientes próprios aqui do Brasil. É uma garrafa versátil que cabe qualquer tipo e formato de rótulo e de decoração. A Lianor é a garrafa da Selective Line mais vendida no Brasil. Na cor âmbar, ela é produzida na nossa fábrica de Campo Bom e na cor flingue nós importamos da França. Em seis anos, vendemos aproximadamente 900 toneladas dessa garrafa, que dá mais ou menos um milhão de unidades. Vende 95% a mais do que a segunda colocada da linha da Selective Line aqui no Brasil. Existem três palavras que descrevem bem o que a Selective Line representa no Brasil. Design Diferenciação Sofisticação Viva a Selective Line!